Música Uma empresa que literalmente está presente na festa, mas que abriu a porta de muitas famílias. Então, ser colaborador da PORMAD, estar nessa festa, é algo diferenciado? Exatamente, a PORMAD tentando participar mais do núcleo social aqui da nossa região. A gente é conhecido em todo o Brasil, mas a gente sempre viu que a gente não participava tanto, não interagia tanto com a nossa comunidade. E essa foi uma grande oportunidade que a gente encontrou, estar participando da festa do Xixo, para estar interagindo mais com a nossa comunidade local. E quando eu falei aí no início de abrir as portas, é porque a PORMAD tem essa situação junto com os seus colaboradores, de sempre estar à disposição, de sempre valorizar o funcionário. Então, essa festa, como bem colocado, ela valoriza a região, mas também dá esse toque para que o colaborador se sinta em casa? Exatamente, né? O Cláudio foi em 89 aprender sobre a administração participativa lá no Japão, né? E ele trouxe para cá, isso está muito enraizado hoje na cultura organizacional da empresa, né? Então, o colaborador que se sente parte da família PORMAD, ele vai conseguir desempenhar melhor, ele vai trabalhar mais feliz e, consequentemente, a família dele vai ver o resultado e assim todos verão o resultado, né? A empresa e o nosso colaborador, nosso colega. E, no caso, o colaborador veste a camisa da empresa e o chapéu da festa, porque a festa também tem essa conotação? Exatamente, né? A gente veste aí para fazer a caracterização da festa, né? E está aí participando, né? Está com várias brincadeiras, alguns jogos ali e está interagindo com o público. E o Canal 4 levando, então, essa parceria para você e você, especial da PORMAD, tendo a sua empresa valorizando e te valorizando também.